A reunião da família Nelorista aconteceu na ExpoiNel 2024, uma edição que foi marcada pelo maior número de criadores e animais no Parque Fernando Costa, desde o início desse grande evento. A função da ExpoiNel é fomentar a raça Nelor, fomentar através de exposições. E quando os criadores trazem seus animais para a ExpoiNel Nacional, é um termômetro que eles estão satisfeitos com a associação. A qualidade dos animais supera a cada dia. Eu digo que a raça Nelor é Fórmula 1, agora a Fórmula 1 está ficando para trás. A evolução da raça Nelor é um negócio absurdo. E assim, os investidores estão cada vez investindo mais. Ninguém perde dinheiro com Nelor. A gente vê a Viatna, que foi recorde mundial, valorizada em mais de 20 milhões. O retorno financeiro é muito rápido. A vaca realmente sendo boa e todo mundo produzindo coisas que realmente dão resultado em pista, as preenças e aspirações pagam com uma velocidade, assim, assustadora. Então, assim, todo mundo acreditando na raça, todo mundo investindo na raça, todo mundo trazendo o que há de melhor e todo mundo realmente satisfeito com essa raça maravilhosa. A família Nelor está realmente muito unida e isso eu fico feliz por estar como presidente. Eu tenho muita responsabilidade, não vaidade, de ser presidente da CNB. É muito importante caminhar junto com a BCZ. Agradeço a todos os criadores, expositores, todos os assessores que estiveram aqui, todos os que vieram ver de perto essa maravilha que é a raça Nelor. E vamos trabalhar para fazer melhor o ano que vem. Esperem que o ano que vem vai superar esse ano, com certeza. Essa raça é muito maravilhosa. A exposição também movimentou o mercado de leilões, levando à oferta alguns exemplares que estavam sendo julgados em pista para criadores do Brasil e da América Latina. É isso aí, meus amigos. Em nome da Grosola, em nome do Nelor e Mônica, queria agradecer a todos que vieram, todos que participaram. De fato, a conexão está estabelecida. O leilão foi um sucesso. Dois países com um comprometimento gigante com a raça Nelor e o Nelor e Mocho. A Mônica é a cara dessa conexão e nós estamos muito felizes com todos que vieram, para ter sal cheio, muito gado bom. Nós demos um exemplo da capacidade e da qualidade da raça Nelor e Mocho no Brasil e na Bolívia. Leilão estabelecido, como eu disse, conectado e até 2025. O leilão Joias da Espoi Nelor teve destaque para a venda da novilha Eríngerilhama FIVI, que teve sua comercialização em 100%, no valor de R$ 3.726.000. Queria deixar um agradecimento especial aos nossos convidados, que não mediram esforços para trazer os melhores animais possíveis. Aos amigos que vieram para cá nos prestigiar na noite de hoje do leilão Joias. O que resta de palavra a dizer é gratidão a todos vocês que fazem a força do Nelor e a força da família Nelorista. Muito obrigado. A beleza dos animais que realizaram o desfile dos campeões impressionava a todos. Desde jovens animais a mais erados, machos ou fêmeas, todas as categorias apresentaram qualidade superior, provando a evolução da raça. Entre os campeões da Espoi Nel 2024, destaque para as grandes campeãs. Nelor e Mocho, Bonanza FIVI da Zoller. Nelor e Pelagens, Bettina FIVI Siagri. E Nelor e Karina FIVI Ducado, de Paulo Castro Marques. Não deixa de crescer, de ficar orgulhoso. Fazer uma pista limpa, como nós fizemos hoje aqui em Uberaba, que eu saiba, é fato inédito. Grande campeão, grande campeã, melhor criador. Melhor expositor, melhor expositor, campeão supremo. É realização. Trabalho na pecuária de corte há muitos anos, já passei por outras raças, continuo em outras raças. Mas esse resultado, dentro do Melório, uma raça tão especial e importante para o Brasil, é outro jogo, é a régua de sempre. Ninguém tem capacidade e qualidade de produzir proteína vermelha com essa qualidade, para suprir a necessidade do consumo da proteína vermelha mundial. Acho que a segurança alimentar depende muito da raça Nelor e depende muito desse nosso Brasil maravilhoso. Gratidão a todos, todos trazendo o que há de melhor, todos vão estar aqui presentes conosco, nos prestigiando. Nós estivemos juntos a semana toda, em todos os leilões que aconteceram, todos os leilões foram importantes, todos foram sucesso, todos bateram o recorde. A Programa Leilões está hiper feliz e nós estamos apostando que ano que vem a gente consegue fazer uma Espanel ainda melhor do que essa. É difícil pensar em fazer melhor, mas nós vamos trabalhar firme para poder fazer melhor ainda. Parabéns a toda a equipe da ACNB e aos campeões da Espanela 2024. Pecuária em Foco Música Música Música